E a gente vem acompanhando, já comentamos aqui antes no jornal da Mix, a questão das multas nesse esquema de free flow de pedágio. Quem não circulou, não viajou, não circulou pelo Estado nesses últimos tempos, talvez ainda não tenha experimentado e se adaptado ao esquema free flow, que é essa cobrança de pedágio sem uma estrutura física, existe um sensor que capta todos os seus dados, benefícios da tecnologia, dá dessa forma mais fluidez à circulação, ao trânsito, não se para para pagar um pedágio, entra uma cobrança no sistema e fica para o motorista, para o contribuinte ali, acessar o sistema e fazer o pagamento daquela multa que foi registrada em relação ao seu veículo. O que aconteceu e se tem chamado a atenção? Para a aplicação de 254 mil multas aos motoristas que passaram por pórticos do sistema free flow na RS-240, ERS-122 e ERS-446 da concessionária CSG desde o começo do ano. E a partir disso a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul instaurou então um processo para apuração de dano coletivo para averiguar a aplicação dessas multas. Esse é o assunto da nossa conversa com o defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa dos Consumidores de Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado aqui do Rio Grande do Sul, Felipe Kirchner, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, nos relatem que pé estamos, né, dessa iniciativa e porque de fato, assim, a gente, para falar com quem ainda não fez essa experiência, né, a passagem pelo free flow tem ali 15 dias, né, para o contribuinte fazer este pagamento. Se tem uma multa, que é uma multa que se coloca como evasão. Mas quando a gente fala de evasão, aí a gente, o conceito de evasão é de fuga, né, é de subterfúgio, de evasiva, como uma questão intencional. E aí, ok, que tem uma punição e as multas em relação a isso. Mas muitas vezes tem mesmo uma questão de comunicação e de esquecimento, até porque não teve essa parada, né, o registro. Então, o que vocês pretendem verificar com esse processo? Bom, a Defensoria Pública já ajuizou uma ação coletiva para uma desses trechos, né, da concessionária e agora nós abrimos um expediente para ampliar essa apuração, né. A gente trabalha com dados, né, eu acho que os dados aqui são incontroversos. São 254 mil multas para um valor de pedágio que, claro, que para o assistido da Defensoria, qualquer 10 reais faz diferença, né. A gente não está menosprezando o valor, mas não é um valor significativo. Então, o fato de terem 254 mil multas por isso, demonstra que o sistema realmente não está funcionando adequadamente, né. Porque as pessoas, como tu bem mencionou, não estão se evadindo, não estão deixando de pagar. Há, na verdade, aqui claramente uma má informação e uma falta de transparência aqui aos usuários e aos consumidores. Então, a Defensoria abriu esse expediente, cujo objetivo é, primeiro, a gente apurar todas as irregularidades que nós consideramos existentes no sistema free flow. A Defensoria Pública não é contra o uso da tecnologia, que eu acho que, inclusive, pode ser benéfico e beneficia a todos os sujeitos envolvidos, né. O motorista que não para, a concessionária que tem um deságio aí nos seus riscos, no seu custo, enfim. Todo mundo pode ganhar com o sistema. Mas o fato é que, primeiro, o que nós antevemos? A gente anteveu uma falta de informação de transparência adequada. A gente anteveu uma transferência desse ônus para o usuário e para o consumidor, como tu bem colocou, não tem mais uma estrutura física. E, com isso, a concessionária tem menos custo e menos risco. E o consumidor fica com esse ônus de, futuramente, entrar no sistema e fazer o pagamento. O que é uma condutativa dele que é cobrada, que antes era da concessionária, né. E nós também estamos antevendo algumas irregularidades em como essas multas estão sendo lavradas. Porque é uma entidade pública, é uma concessionária privada, perdão, é uma concessionária privada, que está fornecendo informações para o poder público. E aí nós também temos algumas questões a serem apuradas de como esse poder de polícia está sendo exercido. Porque se nós formos pensar bem na prática, é como se o poder público estivesse tutelando e chancelando essa atividade da concessionária com o uso do poder de polícia. Mas com o ônus e onerando os consumidores e os motoristas, que não tem só uma questão de pagar a multa, tem inclusive pontos na carteira, em decorrência dessa situação. Então nós abrimos um expediente cujo objetivo é analisar essas irregularidades, promover o contraditório e ampla defesa. Então nós vamos oficiar aí a concessionária, o poder público concedente, né. E efetivamente tentar algum tipo de composição extrajudicial. Mas a gente não descarta o ajuizamento futuro aí de uma nova ação coletiva, não só para requerer esse tipo de questão de informação, de transparência, adequações no sistema free flow, mas também para questionar essa montanha aí de multas que podem ter alguma irregularidade. Sim, a gente pensando em termos de montante, realmente o pedágio não é um valor elevado e a multa para a evasão, no caso das multas de trânsito, é de R$ 195,23. Então se a gente multiplicar por essas R$ 254 mil, a gente já tem aí R$ 49 milhões e R$ 530 mil. É um volume considerável, né, que está entrando no caixa em relação a essa movimentação. E realmente o que chama atenção, a gente como motorista, é isso que não fica marcada, aquela pausa de cobrança de pedágio e realmente, facilmente se cai no esquecimento. Então de um aprimoramento dessa tecnologia de comunicação, de informação, notificação, abri hoje o programa falando sobre transparência. Então a tecnologia também tem que ser usada em favor do usuário, né, porque ficou com o usuário essa demanda, vai atrás do pagamento. E o que exatamente vocês estão pedindo informação dentro desse procedimento, né, de apuração, o que vocês estão demandando? Realmente é uma série de informações, tá, desde como se dá esse planejamento de informação dos consumidores e não só dos consumidores em geral, mas principalmente daqueles que transitam com maior frequência naquela localidade, que são dos municípios, né, contíguos ali as estradas. Então assim, para a Defensoria não basta colocar plaquinhas, né, placas e informações nas rodovias, informação é muito mais do que isso, né, e inclusive não só informação, a gente fala também em educação, né, com relação a isso, porque o cidadão tem que ser educado para esse novo sistema, né, que de novo, coloca ônus a ele, e é um sistema que a gente entende que até veio para ficar em certo sentido e que vai ser replicado em outras, né, concessões e que, portanto, tem que ser aprimorado na origem, na raiz, para que ele não seja replicado, né, de outras formas, de maneira inadequada. Então esse é o primeiro eixo, né, a informação, a transparência e a adequação, quer dizer, o que está sendo feito e o que pode, a partir desses valores que são milionários, também ser aprimorado, né, e também, que é meio que uma caixa preta, para a gente usar aqui essa expressão, de como realmente se dá essa saída da informação da concessionária e a chegada até o poder público que emite a multa. Porque, assim, como tu bem colocou, os valores são multimilionários. Então, assim, acaba sendo, e se me permite um termo até forte, acaba sendo um termo perverso, onde todo mundo ganha, exceto o cidadão e o consumidor, né. Quer dizer, o poder público está arrecadando milhões que vão ir para o caixa único, que vão ser utilizados, bom, vão ser bem utilizados, mas não é esse o caso. Agora, um cidadão, ele tem, ele vai pagar o valor, né, teria que pagar um valor irrisório perto de uma multa de R$195,00. Quer dizer, é desproporcional essa questão. E, claramente, ninguém vai deixar de pagar o valor ali da passagem, né, no pedágio, ficando com cinco pontos na carteira e R$195,00. Claramente, não é uma evasão da praça, não é uma maré. Uma escolha, né? É, exatamente. É um sistema, a falta de informação, o translado dessa responsabilidade do consumidor, o fato dele não ter, como tu bem mencionou, até psicologicamente aquele fato, ó, tenho que pagar aqui e pagar na hora, mesmo que tivesse, né, uma estrutura física, ele está viajando, chegou lá e já passou aquilo, né, não tem uma, uma, não, não está na rotina dele ter que entrar no sistema, posteriormente, pagar, enfim. Então, nós queremos aprimorar e estamos colhendo essas informações para ver até de que maneira a defensoria pública, com esse olhar, né, para o sujeito mais vulnerável, para o nosso público, pode contribuir com esse sistema, para o aprimoramento desse sistema. Agora, defensor do público, Felipe Kirchner, acho importante a gente ressaltar aqui, nós não estamos falando sobre discussão de multa, as pessoas que receberam as suas multas devem fazer o seu pagamento. É, o que a gente entende, assim, a pessoa que recebeu a multa, ela tem duas vias, né, ou ela faz o pagamento, ou ela recorre daquela multa. E nós entendemos que, ao recorrer da multa, ela, inclusive, pode usar como argumento nas razões, ali, e ela não precisa procurar defensoria e nenhum advogado particular para isso, ela pode recorrer no sistema, mesmo ali, né, usar como argumento a falibilidade do sistema free flow, de que ela realmente não pagou, não se evadiu, e que ela não pagou por um esquecimento. Agora, nesse primeiro momento, né, nenhum consumidor, nenhum motorista, nenhum cidadão precisa procurar a Defensoria Pública diretamente. Por quê? Porque esse expediente está tutelando coletivamente, nós estamos tutelando toda essa situação de forma direta. E se nós questionarmos, viermos a questionar a validade e, eventualmente, o judiciário endossar isso e invalidar essas multas, todo mundo seria beneficiado, né, todas as pessoas foram multadas. Seja por aquelas pessoas que estão recorrendo, terem aquelas multas extintas, seja as pessoas que pagaram terem os valores devolvidos e ressarcidos, inclusive com a retirada dos pontos, né, na carteira. Então, nesse primeiro momento, não há o que ser feito diretamente, porque nós, a Defensoria, está fazendo por esses consumidores. coletivamente, perfeito, não? E para que quem nos acompanha e nos ouve aqui fique atento ao que vai decorrer desse processo, que está iniciando esse procedimento de apuração de dano coletivo, que a gente possa ir avançando nessas informações. Eu quero aproveitar a sua presença aqui no Jornal da Mix novamente, porque, recentemente, a gente teve uma outra conversa que foi relacionada à questão das bets, né, dos danos que isso vem, eventualmente, venham causando ao consumidor. Como é que está neste caso? Que também foi um procedimento de apuração de dano coletivo. Isso. Ele está agora já numa fase um pouquinho mais madura do que esse, né, das rodovias. Então, nós já oficiamos as principais, nesse primeiro momento, como eu já havia informado, a gente concentrou nas 15 maiores bets, né, e depois vamos estender para as demais, mas já estamos recebendo e colhendo essas informações. Já oficiamos o poder público, né, os ministérios e os órgãos de regulação. E já oficiamos também as associações das bets, né, que também nós entendemos que são entidades e players aí importantes, porque, de alguma forma, tem uma representação, né, e podem contribuir nesse diálogo. Então, agora, nós vamos, a partir dessas informações, e estamos acompanhando, né, toda a movimentação de outros setores, inclusive o governo federal, né, que agora começou a se antever e abriu os olhos para essa questão das bets, né. Num primeiro momento, o movimento tinha sido só arrecadatório, né, no sentido de regular a arrecadação, e agora se percebeu o buraco, né, que nós estamos metidos aqui com essa história das bets, do endividamento excessivo, das pessoas que são ludopatas, né, que são compulsivos por jogo de criança. Se tornando um problema de saúde pública, né. literalmente o problema de saúde pública. E aquela questão que a gente comentava, né, que ultrapassa a pessoa do jogador. Porque a pessoa está jogando ali nas bets o dinheiro para a pensão alimentícia, para pagar a conta de luz, para o pagamento do aluguel. Então, isso acaba afetando a família, e afetando a família, acaba afetando a sociedade inteira. E nós da defensoria pública, né, que nós pegamos aí esse público mais vulnerável é com essas pessoas que a gente está preocupado, né, com o superendividado, com o idoso, com a criança e com o adolescente, com o miserável do ponto de vista até econômico, que entra naquela fantasia, né, e aqui acho que a gente pode fazer essa comparação, mas não é leviana. Quando a pessoa joga na loto, na cena, tem uma questão, assim, de sorte, de área, posta. Mas na bet tem uma ideia de que a pessoa está no controle daquilo, né? Eu conheço o jogo, eu vou... E a gente sabe que isso é uma fantasia, né? Que aquilo que a gente... A banca sempre ganha, né? Então, a gente está muito preocupado, principalmente... Até porque não é tão... Até porque não é tão passivo, assim. Eu, que nunca joguei, eu recebo no WhatsApp mensagens dizendo que eu tenho um valor X para jogar. Eu recebo ligações telefônicas dizendo, com gravações, dizendo, você, jogador experiente. E daí eu dou risada, porque parece uma piada. Então, assim, essa proposta que não é passivamente alguém que está e decidiu vou entrar nesse jogo, vou jogar. Não, tu recebe pelo WhatsApp, tu recebe por telefone. Então, é muito mais invasivo do que, né, se pode pensar quem nunca recebeu uma mensagem dessas. É, eu estou na mesma situação que tu. Eu também nunca joguei e também sou bombardeado com esse tipo de marketing, né? E o marketing quase que, vamos combinar aqui, quase que onipresente. Porque na mídia oficial e na mídia agora chamada não oficial, principalmente das mídias esportivas ali, né? Dos youtubers, enfim, comunicadores. Olha, acho que 99% são patrocinados pelas bets, né? E é um discurso assim, não, jogue cinco reais, faça ali, brinque. Mas a gente sabe que não é brincadeira, né? No final das contas, o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem o que consegue brincar, mas vai ter o que não consegue brincar. E aí vai daí da responsabilidade de quem está na comunicação social. Mas eu sempre faço questão de lembrar aqui, defensor público, Felipe Kirchner, que é dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e de Tutelas Coletivas da Defensoria, quem pode, para diferentes serviços, acionar a Defensoria Pública. E aí falo com os nossos ouvintes que possam estar nessa situação ou conhecer alguém, é uma ampla janela de atendimentos que vai da questão criminal, que vai na questão de negociação de dívida, que vai na questão de família, pensão alimentícia, educação, saúde, enfim. Quem pode acessar a Defensoria Pública? É muito bom, obrigado, Felipe, por nos oportunizar. Eu diria que, fazendo também um comparativo, a Defensoria Pública é uma política pública que nós temos, acho que tão abrangente quanto o SUS, voltada para a saúde, e a Defensoria é a política pública do Brasil que nós temos. E sem sombra de dúvida, acho que é um orgulho que nós temos que ter no Brasil, porque é a maior política pública do mundo nesse sentido, de acesso à justiça. Então a Defensoria Pública atua em absolutamente todos, todos os temas que são atrelados ao direito. Desde a questão tributária, do cidadão que não pagou o seu IPTU, ou que está questionando o IPTU, até questões de família, de sucessão, passando pelo direito criminal. Então quem é que procura a Defensoria Pública para ficar bem claro aí para quem está nos acompanhando? A gente tem dois tipos de atendimento. Um que é o atendimento que a gente chama de vulnerabilidade econômica, que é a pessoa que recebe até três salários mínimos, e aí ao receber até três salários mínimos, ou ter uma renda, com alguns descontos de até três salários mínimos, pode fazer o uso da Defensoria. E um outro atendimento é o que a gente chama de vulnerável organizacional. É a pessoa que está, é reconhecida pelo sistema como vulnerável, e está numa situação que diz com aquela vulnerabilidade dele, independentemente da renda. Então vou dar um exemplo, aqui bem prático, tá? A mulher vítima de violência doméstica. A mulher vítima de violência doméstica é vulnerável, reconhecida pela lei Maria da Penha, e vai ser atendida pela Defensoria Pública, independentemente da renda dela. Não importa quando ela ganha, porque ela tem que ter acesso a essa política pública, que é o Estado defensor, você entender? O Estado acusador está lá, bem representado pelo Ministério Público, e o cidadão tem que ter na Defensoria Pública a tutela da sua vulnerabilidade. E a gente entende que a vulnerabilidade hoje econômica ainda é uma vulnerabilidade importante, mas a gente entende que não é só ela que importa. Então, a pessoa ser mulher vítima de violência, a pessoa ser consumidor criança, consumidor idoso, a pessoa ser réu num processo criminal, tudo isso importa numa vulnerabilidade que abre as portas para ela, para o Estado defensor. Então, nessas duas situações, a vulnerabilidade econômica e a organizacional, quem está nos acompanhando pode procurar a Defensoria Pública. muito obrigada pela clareza com que nos traz a prestação desse serviço e pelas notícias que tem também nos trazido aqui no Jornal da Mix, defensor público Felipe Kirchner, que é dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e de tutelas coletivas da Defensoria Pública do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo espaço e é um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Mix. do Jornal da Mix.